Me ensinaram o segredo das cebolas mais famosas, crocante e com sabor igual do restaurante. Comece cortando 4 cebolas grandes, corte parcialmente em 8 partes iguais em formato de pizza. Em seguida, retire o miolo assim como estou fazendo e reserve. Agora, em uma tigela grande, adicione 500 gramas de carne moída. Acrescente 2 colheres de sopa de farinha de rosca, salsinha a gosto, 1 ovo inteiro, 1 colher de sopa de azeite, 2 dentes de alho triturados, tempere com 1 colher de chá de páprica doce, 1 pitada de pimenta do reino, 1 colher de chá de sal e misture com as mãos para agregar. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Em seguida, bolei a carne assim como estou fazendo. Em seguida, coloque as almôndegas no centro das cebolas. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita e coloque para baixar. E transfira para uma assadeira média. Agora, em uma tigela média, adicione 400 ml de água, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de páprica doce, 1 colher de sopa de molho de tomate e misture até dissolver. Quando isso acontecer, passe essa mistura para a assadeira com as cebolas. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius e deixe assar por 30 minutos. Mas fique de olho, esse tempo pode variar de acordo com a potência do seu forno. Após esse tempo, adicione 150 gramas de queijo mussarela ralado. E leve novamente para o forno até o queijo derreter por completo. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Esse é o ponto ideal. Finalize com cebolinha a gosto. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários, deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma